Ainda vai demorar um pouquinho, mas já dá pra dizer que é Natal em algumas cidades brasileiras. No Rio Grande do Sul, a cidade de Gramado mantém a tradição de enfeitar as ruas e encantar os turistas. O show de luzes é a marca registrada da cidade nesta época do ano. A festa reúne paulistas, cariocas, mineiros, nordestinos. Uma mistura de sotaques com o mesmo discurso. Foi muito bom, não foi? Foi lindo. Somos encantados com Gramado. Essa cidade é encantadora, é um verdadeiro sonho. São 25 milhões de lâmpadas espalhadas pelas ruas da cidade. Um espetáculo que encanta e emociona todas as gerações. Até janeiro de 2011, mais de um milhão de turistas devem visitar o Natal Luz aqui em Gramado. É um espetáculo incrível que a gente não vê no Brasil, lugar nenhum. A gente sai daqui encantado com tudo que vê. Diana veio a Gramado pela segunda vez. Mais uma vez eu vim trazer a minha boneca, a minha princesinha, pra ver aqui esse espetáculo, né? É, aqui fica fácil entender a magia do Natal. O Espírito Natalino, esse prevalece sempre, né? Feliz Natal, pra todo mundo. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock, Jingle Bell Swing and Jingle Bell Ring. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às oito e meia da manhã. Uma boa noite a você. Boa noite e até amanhã.